Então galera, nesse vídeo, eu queria testar aqui com vocês a Falqueiro, um canhão de mão que está farmável essa semana. Muita gente, quando eu fiz... Cara, eu já fiz dois vídeos dessa arma aqui. Nos dois vídeos, muita gente me perguntou como pega a pira e antigamente não estava disponível. E nessa temporada, ficou disponível para ser farmado, tá? E como é que você faz? Você vai em Destinos, você vai em Wendas, você vai no Presságio. Na missão exótica, Presságio. Você vai ter que fazer, fazer, fazer e fazer até dropar 5 bodas vermelhas, se não me engano. Ou as que você precisa ainda, né? Ou, se você quiser e não precisar de perks melhorados, pegar uma normal com perks normais. E seja a Gord, entre aspas, que seria a que eu estou usando. Que eu acho que é a Gord hoje em dia, pra mim pelo menos é. Daquela maneira, é como você farma, mas o Falqueiro aqui tem 71 de alcance, 81 de estabilidade. Cara, é bizarro quanto de estabilidade você consegue ter no 140, junto com muito alcance, tá? E mesmo assim, com direção de recuo no 100. 11 balas, 140 como eu falei, uma bela assistência de mira, eficiência no ar, não um dos melhores. Mas tá aí. Momento Zen, que foi bufado temporada passada, acho que no meio, e ficou ótimo em todas as armas. Cara, antigamente não era muito, você não percebia muito. Mas depois que foi bufado, cara, lindo esse perk. Causar dano com essa arma, diminui o recuo e a oscilação gradualmente, melhora a estabilidade base. Então, quando você tá tomando tiro, você não vai tremer tanto, não vai receber tanto flint pra começar. O recuo, à medida que você vai acertando, se não me engano, vai ter um stack de vezes 5. Acho que é vezes 5, cara, agora eu exatamente não lembro os números. Mas são precisos 3 tiros de quino de mão. Cada tiro de quino de mão dá vezes 2 e vai ter vezes 5. Então, são 3 tiros e no quarto você teria o benefício máximo disso aqui, tá? Então, cara, testem que eu tenho certeza que se você tiver alguma arma com o Momento Zen, você já percebeu a diferença depois desse buff. Olho da Tempestade, essa arma fica mais precisa e que eu manuseio melhor conforme você perde a vida. Aumenta a estabilidade também. Então, cara, o combo desses dois, se você começar acertando tiro, na verdade, você já vai ter mais estabilidade a mais, você já vai ter menos flint, vai receber menos flint. E se você começar a tomar tiro, você vai ter o Olho da Tempestade que vai entrar na gunfight e vai te ajudar ainda mais e vai aumentar a hitbox do inimigo. Então, cara, é combo bizarríssimo, tá? Ainda tem o Traste de Origem, excesso. Não é, tipo, muito bom, mas é igual para os finais com essa arma. Enquanto a super está cheia, concede um bônus de média duração, a força e a disciplina. É legal se você não gastar muito do seu super. Por exemplo, de poço. Pode ser legal de guardar o poço só para ter isso aqui. Munição ricocheteante e cano-longado, tá? Para aumentar o alcance, diminuir a velocidade de manuseio, mas como eu estou com aspecto físico, já não é preciso tanto. E ajuda aqui na direção de recuo a ser totalmente vertical. É uma das armas que eu tenho mais kills, sendo nível 125, não upei, não gastei nada, tá? 4.933 kills só no PVP, tá? Eu upei essa arma aqui no PVP. De mod, eu estava com errado, tá? Enfim, não faz diferença nenhuma, tá? Para vocês verem, 100 e 100 é igual, tá? Então, se vocês craftarem exatamente essa aqui, você vai ter 100 de direção de recuo, tá? Carredor de Emergência como mod é nice, fica com 14 balas. Ou cabo de ícaro. Ou talvez bandolera dessas rápidas. Se você não gostar de ficar pulando, e cabo de ícaro seria inútil para isso. Se você não gostar de pular ou de voar com arcano, carredor de emergência ou bandolera seriam os melhores, tá? Quem quiser saber o tonalizador é que é medusa vibrante, com marfim precioso como ornamento, que está como fica. Agora, espero que vocês gostem, com ela a gente vai estar utilizando. Aqui é contra contado, com ventana imortal, saque rápido, cadu, acopado, cobertor de cano e estabilidade como obra-prima, tá? Com bandolera de acesso rápido como mod. E aqui, esse tonalizador que é bem antigo, primeiro ano do Dash, se não me engano. Agora, vai ser no arcano, voando. Espero que vocês gostem. Bora lá testar aqui essa arma que você pode estar farmando essa semana. Então aproveitem, tá? Realmente gosta de quem é o irmão e gosta dessa arma aqui. Aproveitem, vei. Não por ser... Mano, eu simplesmente só morri, vei. Literalmente, habilidades. Porque, cara, eu não tomei um tiro. Dash 2 videogame. Soldades do outro modo CV6. Ahn... E um... Não, deixa eu vir pra direita, meu Deus. Cara, tá teleportando mais que sei lá o que, vei. Nice. Cara, eu tô sem entender na primeira morte. Foi literalmente só habilidade, cara. Que bizarro isso. E o bom desse cliente, irmão, é que recentemente, né? Até o evento foi nefato. Todo mundo não sabe, né? E... Mano, o negócio do cara fez curva em mim. Espera assim. Será que eu dou ali o álbum? Tô fazendo espaço no radar pra nada. Vou pegar esse aqui. Deixa eu escargar o chão. Deixa eu ver, tia. Maravilhou pesada. Cheiro. Tá, esse cara, possivelmente, vai vir ali. É a tagueira. Não deve ter mais muita mais pesada. E um... Deixa eu ver. Que lá atrás... Tiro. Possivel... Te metia. Tá, você me ajudou. Pelo menos isso. What the fuck? Agora, parada aqui, vei. Falando, cara. Começa de semana, você pode estar formando essa arma. E ela, recentemente, foi melhorada, entre aspas. Não ela, mas... Eu acabei de matar o cara com dois tiros. Mas, como tem mais, foi nerfado. E ela consegue ter bons perks. Tipo, ótimos, com 140. Ela foi muito melhorada, vei. Como vocês estão vendo, eu tô usando olho e tempestade. E momento zen também foi bufada. Algumas temporadas atrás. Tô com espada, peraí, hein? Valeu. Deixa eu ver se consigo ajudar aqui, né? Direita. Oi. Acho que eu vou voar, hein? Deixa eu ver. Foi. Tem um ótimo alcance, como vocês estão vendo. Tô trocando com 120. Obviamente, ele... Se eu fosse um pouquinho pra trás, ele ia ter muito mais alcance que eu, né? Mas... Com o alcance ali, vocês já viram que eu tô trocando com 120, cara. Que é muito bom. E eu não sei o que esse cara tá fazendo. Boa. Eu amo esse jogo. O cara tá dando um backpedal. Foi. Foi também. Cadê o outro? O cara simplesmente sumiu, vei. Deixa mais um aqui. Ah, o cara foi pra... Foi pra abrir direto? O cara escutou, eu atirando nele. Perdeu vida e continuou andando, vei. Tipo... Foda o resto. B a minha. Meu Deus. Foda bem. Olha isso, vei. Cara, o momento zen, quem é de mão, é bizarro, cara. Senhor amado, vei. Dá o super aqui? Não. Volta aqui. Valeu. Tá, parece que eu não tinha matado. Análise. Ah, deixa eu ver se vai pegar. Aqui, pega. Aqui ajuda o meu teammate de alguma maneira. Imaginava. Pra trás. Tiro. Não ajudou em nada. Granada. Engenho. Tiro. Cara, minha Deus. Simplesmente uma trova. Varou. Varou. Nois. Cara, então eu recomendo muito vocês formarem esse irmão aqui essa semana, tá? Muito bem. Aqui embaixo. Nois. Aproveitem. Não é assim tão fácil, obviamente. Não sabe, né? RNG. Tem que estar tomada. Mas se tiver, cara. Aproveita. Boa. Olha isso, cara. Cara, o momento zen ficou muito bom, vei. Intancável. Senhor amado. Será que esse cara vai roxar? Esse. Na direita. Tiro. Tiro. Um tiro de bomba nova também funciona. Não se preocupa. Vou pegar essa pesada aqui logo. Caralho em cima. Olha esse alcance. Suficiente pra 3-step, cara. Lindo. Deixa eu ver. Não, cara. Cara, eu ia dar essa espadada, vei. Mas eu não queria gastar, porque eu queria... Eu escutei a bolha. Eu queria ir lá e usar na bolha. Mas, infelizmente, o cara, simplesmente... Quando você estaca o máximo de momentos zen, é... É muito bom, vei. Tipo, o máximo mesmo, tá? Se não me engano, é 3 tiros de quem de mão. 3 ou 4. Pô, fica insano. Cara, tô de boa desse super. Que rush é esse, cara? Entendo esse rush. Tiro. Carregar. Carregar esse aqui também. Eu acho que eu consigo escavar. Ok? Tiro. Mano. O cara vai tacar tudo. É mais uma coisa? Pra mim? Granada. Corpo a corpo. Deus. Fé. Sei lá. Mais o que? Zushax. Zavala. Carcou. Tá aí. Agora, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem a semana, como falei. E... Para o meu cadastro, rapidão. Cara, mas 40. No máximo. Não faziam tantas, mas foi o suficiente. 38. Tá aí. Agora, espero que vocês tenham gostado. E nos vemos no próximo, tá? Talvez eu vá testar esse mesmo quem de mão no novo modo. Que é... Teve uma multiplicação aí no dano de 140. Então, talvez eu vá lá, tá? Agora, muito obrigado, 38 aqui. E foda. Tchau.